Olá, eu sou a Susana do Como Eu Vou. Como você vai? Esses dias eu tava navegando pela internet. Coisa meio de velho falar isso, né? Deixa eu mudar. Esses dias eu tava olhando algumas coisas em rede social e aí eu encontrei essa foto. Eu fiquei assim, morrendo de dor no coração de ter visto essa foto, porque imagina, você tá com aquelas bicicletas super caras no seu carro e de repente acontece isso. Então, eu quis vir aqui hoje falar como você pode e como você não pode levar a bicicleta no carro. Aqui no Como Eu Vou eu falo de carro, moto, bicicleta e tudo que leva a gente de um lugar para o outro, para ficar mais fácil de você escolher o que funciona para você. Se você gosta desse assunto, se inscreve aqui no canal e deixa seu joinha para poder acompanhar. Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre as regras de como levar a bicicleta em carro. Tem algumas regras justamente para poder manter a ordem do trânsito, né? De se acontecer um acidente e não ter tanto problema. Então, por isso, é importante a gente seguir algumas regras quando a gente carrega a bicicleta. A primeira delas é, se você levar dentro do carro, você só precisa seguir as regras que você seguiria com qualquer outra carga, né? Você coloca ela de um jeito que não vai atrapalhar o motorista e tranquilo. Agora, se for carregar do lado de fora do carro, aí a gente tem algumas regras. E quais são essas regras? A primeira delas é, a bicicleta precisa ser colocada ou em cima do carro ou atrás do carro. Não pode carregar nas laterais nem na frente. E aí, carregando ou em cima ou atrás do carro, você precisa sempre deixar a bicicleta na mesma largura ou menor que a largura do carro. Você não pode deixar as beiradas da bicicleta para fora. Então, por exemplo, a gente tem aqui um exemplo de foto, ela dá uma aumentadinha, que é um jeito que pode carregar a bicicleta. Então, pode ver que a bicicleta tá logo no finalzinho aqui do pneu, acaba o carro junto com onde acaba o pneu. Agora, se você for carregar desta maneira aqui, ó, esse jeito aqui não pode carregar a bicicleta, porque pode ver que tá sobrando um tantão de bicicleta aqui, ó, tá sobrando um tantão da roda para fora. Numa situação dessa, o ideal é você tirar uma das rodas, ela fica mais curtinha e cabe atrás do carro. E um dos principais motivos para você não ultrapassar a largura é para não acontecer isso aqui com a sua bicicleta. Alguém acabar passando rente ao seu carro, acaba empurrando a bicicleta para frente, amassa o seu carro. Não é uma coisa legal de acontecer. Então, sempre respeita essa questão da largura. E aí tem outros jeitos menos normais, assim, de você deixar a bicicleta atrás do carro, como por exemplo, esse jeito aqui. O cara colocou num ângulo, assim, justamente para poder ajustar na largura. Esse aqui deu certo, ficou esquisito, mas funcionou. Quando for carregar a bicicleta atrás do carro, não tem uma limitação específica de profundidade, tá? Então, você pode deixar ela ficar para fora mesmo, para traseira, assim, do carro, né? Até mesmo se você for carregar numa picape, por exemplo, não tem problema de deixar a portinha da picape e a bicicleta caindo para fora. A mesma coisa para moto, por exemplo. Por isso que a gente encontra alguns carregadores que são mais ou menos assim. Esse aqui, por exemplo, é um que até coloca uma proteçãozinha para poder ficar a tampa da caçamba aberta e a moto poder ficar ali confortável. A bicicleta, mesma coisa, tá? Não tem problema sair para a traseira do carro. Esse aqui é um exemplo interessante, porque pode ver que vem bem para trás aqui na largura, né? E ainda assim, tá tudo bem. Não tem problema nenhum ficar desse tanto para trás do carro. Agora, uma coisa que não pode fazer quando for carregar a bicicleta atrás do carro é ele tampar a sinalização do carro. Ou seja, ele não pode tampar nem a placa e nem as luzes. Para isso, ou você coloca ela mais para cima, então tem alguns suportes de bicicleta. Esse aqui, por exemplo, o cara colocou as bicicletas para cima da placa e para ficar acima das luzes. Então, esse aqui tá super certo. É o melhor jeito de carregar. Já se o seu suporte acabar ficando com a bicicleta mais para baixo, a chance é boa dele acabar tampando a placa, né? Num caso desse aqui, ele pode tampar a sinalização. A placa ficaria aqui atrás, né? Então, ele tampa. Como você resolve esse aqui? Com uma régua de sinalização. Vende com esse nome mesmo, tá? Régua de sinalização. O que é essa régua? É um negócio que você coloca por cima, que tem uma placa e luzes. Então, é tipo isso aqui. Ela vai ter um refletivo aqui, né? Vai ter as luzes. Ela vem com um cabo para poder ligar no seu carro. E aqui tem a placa. Essa placa você manda fazer uma placa a mais para o seu carro e aí você coloca ali por cima do seu porta-bicicleta. E aí, quando você estiver andando com a sua bicicleta, vai ficar mais ou menos assim. Aqui iria a placa, né? E aí, aqui tem essa barrinha com as bicicletas. Desse jeito fica totalmente de acordo com a legislação. Fica seguro. É uma ótima opção. Respeitendo essas regras, você pode ter a criatividade que for. Pode fazer até desse jeito aqui. Não tem problema algum. E aí, a segunda opção que a gente tem para carregar a bicicleta do lado de fora do carro e em cima do carro, né? E aí, gente, ó... Assim, não pode, tá? Você pode até colocar ela deitada em cima do carro, desde que não ultrapassa a largura, mas carregar com a galera segurando, melhor não. E também pode acabar estragando a lata do carro ali. O legal mesmo é você colocar a bicicleta naqueles suportes que fica em pézinho, né? Tipo... Esse aqui. Esse aqui é muito bom. Porque aí não tem o problema da largura, nunca vai ultrapassar a largura. Você consegue levar várias bicicletas. Essa opção aqui também influencia muito pouco na aerodinâmica do carro. Essa aqui é uma opção bem legal. Mas tem, é claro que tudo tem seus prós e contras, né? Aí essa aqui acaba sendo um pouquinho difícil, né? De você pegar a bicicleta e colocar em cima do carro e pode gerar aquele problema de você completamente esquecer que tem um teto em cima de você e acabar, né? Acertando as bikes e estragando tudo. Nesse carro aqui até estragou o teto do carro. Nossa, vai ter um tamanho do prejuízo isso aqui. Vimos aqui as opções de carregar atrás, as opções de carregar em cima. Como é carregar a bicicleta dentro do carro? Primeira opção é você dar uma desmontada na bicicleta. Se você desmontar, a maioria dos modelos cabem até no quarto malo. Então, por exemplo, aqui a pessoa, ó, ela tirou o quadro. Ela deixou... Você tira o quadro e coloca o guidão de lado. Aí ela colocou as rodas por cima aqui e levou. O problema desse método aqui é que, nossa, pra botar a bicicleta depois pra funcionar de novo e ter que montar tudo de novo é aquele sofrimento, né? Então tem alguns outros métodos que, geralmente, eu prefiro desde que tenha espaço pra tal. O primeiro deles é você colocar entre o banco do passageiro e o motorista, que aí ela fica desse jeito aqui. Você tira a roda da frente, você coloca uns paninhos pra proteger e aí você enfia a bicicleta ali. Então é bem simples, né? Que geralmente bicicleta tem aquele quick release na frente. Você tira essa roda da frente, coloca lá dentro. Tá resolvido. Um segundo método, que é o que eu uso geralmente, porque é o que funciona super no meu carro, é esse outro método aqui. que é você tirar a roda da frente só e você enfiar ela lá atrás. Se você conseguir tirar o pedal, facilita bastante, mas não precisa. Geralmente o peso da bicicleta não vai ser suficiente pra danificar o seu pé de vela ou o seu pedal. Só lembrando de algumas coisas. Quando for colocar a sua bicicleta deitada dentro do carro, as marchas ficam pra cima, porque senão a pressão pode acabar danificando as marchas. Então você pega a bicicleta e coloca ela tombadinha com as marchas pra cima. Outra coisa bacana, você levar uma almofada ou então um cobertor, alguma coisa pra colocar por cima da bicicleta e em volta, pra você não danificar a bicicleta e também pra você acabar não sujando o seu carro tanto, né? E também se você for colocar outras coisas no porta-malas, você pode acabar espalhando aquela graxa de bicicleta nas outras coisas. Coloca um pano, um cobertor ali pra poder proteger, que fica muito bom. Como eu uso a bicicleta como meio de transporte, eu não costumo colocar, por exemplo, a bicicleta no carro pra poder ir no fim de semana e fazer uma trilha. Eu não faço isso. O que eu faço só mesmo é pegar a bicicleta e levar pra manutenção. Às vezes estoura um pneu, não consigo trocar o pneu da minha bicicleta em casa. Então eu gosto de levar no lugar, pra levar no lugar eu ponho dentro do carro e boa. E aí é assim que eu faço, tá? E é isso. É bem simples mesmo. Você pode carregar ou na frente ou em cima ou atrás do carro. Você precisa manter a sinalização do carro sempre visível e não pode ultrapassar a largura do carro. Bem simples. Você seguindo essas regrinhas não tem muito segredo. E aí depois você vem aqui embaixo e me conta qual é o seu método preferido. E bem, por hoje é isso. Se você gostou do que você viu por aqui, deixa essa joinha e compartilha com algum amigo seu que não tem muita noção de como levar a bicicleta no carro. E se você gosta desse assunto de carro, moto e bicicleta, se inscreva aqui no canal, que eu vou ficar muito feliz de te ver aqui de novo. Um abraço e tchau, tchau. Tchau.